O massacre ocorreu por volta das nove e meia da manhã desta quarta-feira na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Dois jovens encapuzados mataram oito pessoas. Em seguida, eles cometeram suicídio. A polícia divulgou o nome dos assassinos. Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os dois assassinos estacionam em frente à escola, momentos depois do massacre, o desespero dos alunos que sobreviveram ao atentado. Entre os mortos estão cinco alunos, duas funcionárias da escola e um dono de locadora, que seria tio de um dos atiradores. O governador do estado de São Paulo falou sobre a tragédia. Antes de tudo, às vítimas, aos pais dessas crianças, aos familiares dessas duas funcionárias da escola e também aos pais e familiares dos homicidas, a nossa solidariedade. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. E fico muito, muito triste de que um fato como esse ocorra no nosso país e aqui em São Paulo. A polícia agora investiga a motivação do crime. A polícia agora investiga a motivação do crime.